Isso aqui é fusão, vaporização, solidificação. Eu tentei fazer aquela com boquinha de gelo, mas não deu isso. Ah, com boquinha de gelo, tá. Vou fazer a gente com o líquido. Isso aqui é uma panela com um monte de... aqueles pinguinhos. Você não pode ficar direito, não. Você tá falando que é uma barulheira. Letícia, tá fazendo bagunça. Não, vocês vão precisar. Não, tá precisado. Não pode guardar, não. Mais alguém tem desenho ou figura pra me mostrar? Tá entregadinho. Tá um bom, tá. Letícia. Tchau. O que é? Vamos ver, olha. Vamos olhar o que está a programada de saúde agora, que está aqui no outubro. Só no outubro agora. Olha só, não estou entendendo o motivo da brincadeira, Letícia. Terceira vez que eu falo. Ah, não! Os três, os três. Não é? Né? Já falei o nome dos três? Olha o barulho que está aqui na palma. Não está na hora disso. Senão depois vocês vão querer ir embora e você não vai poder ir embora. Bom, ó, vamos colocar a data de hoje, dia 10 de setembro. É só isso, professora? Oi? É só isso? Tem o número 2 que é o desenho. Tem o número 3 também? O número 3. Também tem o número 4? Número 4, não. 1, 2, 3. No caderno diferente, tá? Esse número 1 a gente marcou tudo no livro. É só vocês voltarem lá. Vou pegar meu caderno, então. O número 2 também a gente marcou no livro, tá? Só voltar no livro também. E o número 3 vai ser o desenho. Se não der tempo de fazer o desenho hoje, do número 3, não tem problema. Tá? Vocês terminem. Depois. E aí, semana que vem, a gente... Apresenta aí quem quiser mostrar. Oi? 10 de setembro. 10 de setembro. Olha, vamos copiar, vamos. A gente não está gravado. Não, coloquei agora. Não, coloquei agora. É? Ô, tia. Ô. É para fazer o desenho da página 253, 254? Isso, exatamente. Dessas duas páginas, né? É. Tá bom, obrigada. Está até no número 3, tá? Professora, aquele desenho é muito difícil. Mas aí, quando eu chegar no número 3, que eu vou colocar o número 3, eu vou desenhar aqui no quadro, do jeito que eu faço. Para ver que vocês baixam mais fácil. Aí, quem quiser fazer do meu jeito, pode ser também. Eu não sei o que eu te convidei. Eu te acabei. Deixa eu mandar. Aguarda só um pouquinho, eu já vou mostrar a outra parte de baixo. O pessoal pessoal daqui da sala terminar de copiar. Letícia, quarta vez. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Estou na letrada do número 2. Já 10 de setembro. Está atrasado também. Eu também. Eu já acabei, tia. Aí, ó. Pessoal de casa, tudo esperando. Acabei. Como? Não damos lá na bata. Vamos embora, vai. Eu já acabei de comer no computador, sem papo. Eu era difícil. Entendeu? O braço vai tocar mais, né? Claro. Eu acabei. Eu acabei de falar. Eu acabei de falar. Isso aí você não já passou, não? Repete. Professora, no 2 só tem a letra A mesmo? Não. A, B e C. Pode até baixar. Para vocês verem, ó. Tia, você não já passou esse dever, não? Esse dever? Não. A gente criou a matéria hoje. Semana passada não foi esse, não. Semana passada a gente fez um, mas foi de... Professora, bota na C, por favor. Ai, gente. Agora espera um pouquinho, porque tem gente copiando aqui. Semana passada... Eu acabei. Estrutura, modificação, fusão, vaporização, ETA, ETL, da semana passada, foi outra matéria. Não é igual a esse, não. Esse a gente viu oito, a matéria. Para mim, já pode descer, tia. Para mim, já pode descer, tia. Agora não sei porque... Agora já está aparecendo dois todos. O número três, vocês vão escrever o seguinte. Desenhe a célula animal, vegetal e bacteriana. Tem terminais de dois? O três é esse. Desenhe a célula animal, vegetal e bacteriana. Eu vou pedir para ver se... Desenhe a célula animal, vegetal e bacteriana. Pode repetir o número dois? Eu já acabei o número... Não, quer dizer, o número três. Número três. Desenhe... Desenhe... a célula animal, vegetal, o nome de... Professora, pula quantas linhas nascer. Nascer? Desenha a célula animal, três linhas. Desenha a célula animal, vegetal, e na filhão. Aí eu vou desenhar aqui, deixa eu só ver se eles conseguem. Pode repetir, professora? Desenha a célula... Desenha a célula animal... Animal? É, vegetal, e material. Obrigado, professora. Não, é até a terça, depois é o número três. Material. Não, aí agora a última coisa vai continuar. Então, ó, a célula animal eu pato de qualquer maneira, ó. Professora, acabei. Já vai... Acabei, tia. Ó, eu pato... Eu pato... Tia, você pode fazer um pouquinho mais abaixo? Só um pouquinho. Se não dá pra ver a parte de cima. Tá, peraí. Aí, tá bom. Tchau. 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 Obrigada. Tia, isso aí você vai corrigir hoje? Eu vou corrigir hoje, vou. Aí nós vamos fazer assim, depois, ó. E o confiante tá mais fácil? Essa é animal, né, tia? Essa é animal, é. Animal. Aí vamos colocar assim, ó. A minha brana. O preso, desenha, célula animal, vegetal e bacteriose. E tem que ver? Aí a alunia. Não, não é? É três, porra. Fistoplasma. Professora, qual é as bateras que você falou que tem que criar? Tá lá na página 253. A página 253. É essa? Tá bom. Vou tentar deixar igual, tá, Pris? Essa fica mais fácil de fazer. Daqui a pouco eu vou fazer a vegetal pra vocês verem. Deixa eu escrever aqui a número 3, peraí. Vou escrever aqui a número 3. 3. Desenho. Depois, quem quiser pintar, pode pintar. A célula. Aí pode pintar de qualquer cor, tá? Não precisa ser igual essa daí. Por quê? Na verdade, a célula, ela não tem uma cor definida. Ela tá com essas cores aí, mas ela foi colorida oficialmente num microscópio pra visualizar. Pode, pode. Pode ser de qualquer cor. Ou. Sim. Isso, dá pra fazer. Eu já vi também. Isso. Eu já vi uma também, que me deram de uma bola de isopor. Também tem, nós promete. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia trazer o... 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 Ai, meu Deus. O nome é... O nome é do que eu já soube. O nome é do que eu já soube. Pra vocês verem. Aqui, ó. Tô limpar pra tudo. Quando a gente... O que eu tenho que nomear? Tem, tem que nomear. Eu tenho que nomear. Quando a gente quer observar qualquer coisa no microscópio, coloca aqui, nessa platinha, ó. Isso aqui é de vidro, tá? É um vidro pequenininho. Por exemplo, o exemplo que Maria Eduarda deu do sânio, né? Que ela perguntou se no sânio tinha a célula. Quando a gente tira o sânio no laboratório, a gente pega uma gostinha daquele tubinho que sai, que a gente tira. Tudo aqui. Aí, encaixa isso aqui no microscópio, tem uma bandejinha. A próxima aula, eu vou trazer o microscópio, só com o microscópio de brinquedo. Mas eu vou trazer pra vocês verem. Tem uma bandejinha, você coloca esse vidrinho na bandejinha do microscópio e aproxima a lente do microscópio aqui bem pertinho. E aí, você aumenta todas as vezes que você quiser. Só não vou deixar, porque vocês verem que você tem de vidro? Vocês podem desportar. Aí, tem um vidro pequenininho, tá vendo? Aqui, vamos pesquisar aí no final. Olha, vamos terminar a edição aqui. Na próxima aula, eu trago o microscópio. Tá vendo? Observar as partes que ele tem. Hoje, eu não consegui pegar, porque se a Beth estava na mesa dela, eu ia precisar de um banco, uma cadeira pra subir, que está em cima da estana. Esse aqui, eu consegui pegar sem subir em nada. Mas o microscópio está atrás da estana. Aí, tem que pegar uma escada, alguma coisa, pra poder... Então, a gente vai me atirar, já. Se a Beth vem, eu mostro pra vocês. É, eu não sei o que eu falei, porque eu não sei o que eu falei. Eu não sei o que eu falei, porque eu não sei o que eu falei. Eu não sei o que eu falei. Eu não sei o que eu falei. Eu sou até triste, eu sou até aí. Do nosso corpo, sabe? Sim, eu sou até triste. O lugar em que tem a maior quantidade de bactérias na boca é 50 mil bactérias, mas tudo igual. Dá pra fazer na boca também. Essa três tá tudo no livro, não tá? Essa três, a célula animal, vegetal, bacteriano, tá tudo no livro, né? É, tá ganhando. De 54 e de 53. Tá, obrigada. Ó, professora, volta na 1. A internet de Lara Caioca. A internet de Lara Caioca, tá na 1, rapidinho. A do livro, a única experiência que tem aqui da Miriam, é porque ela tá em 3D, né? Aí o núcleo, ele tá gordinho. Aí fica um pouco mais difícil de fazer. Vou apagar pra poder fazer a minha vitória. Ó. Beleza. Tá? Vamos lá. Também é um pouco mais fácil a gente fazer a minha vitória, ó. Tá muito difícil de fazer a minha vitória, né? Faz. Ó. 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 A professora, eu já terminei quase. Tia, eu já terminei quase. Tia, eu já terminei quase. Oi. Tia, eu já terminei quase. Tia, eu já terminei quase. Tá. Tia, eu já terminei quase. Pode! Aí, ó. A minha vitória... A vitória dela... É diferente da saúde animal. Passo o núcleo aqui. Passo o vacuno aqui, ó. Passo o grão. Aqui, ó. Passo o coro do ácido. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tia, eu já terminei quase. E aí, eu nomeio dessa forma aqui, ó, essa passagem, vou mirar fora de paladrinha. Ó, se você quiser agora, mas depois dá algo. Aqui nessa bolsinha, é a parede de celular. Nessa linha de dentro, ó, é a membrana, aqui é o núcleo, aqui é o patinho, aqui é o cloroplasto, aqui é o rosto de paladrinha, vem pra falar comigo. Tia, já pode descer. Tá. Tá vendo? Como tá um pouco mais fácil, porque não tá em 3D, aí fica mais fácil. Lá, lá na animal, que é só a membrana que faz um núcleo. Aí, aqui é a membrana que faz um núcleo, para esse celular, cloroplasto, daquilo. Lá estão 3D, aqui são 6. Cloroplastos, é. Aí, no livro, tá com o plástico, mas depois ele fala o nome dele no final, ó. Cloroplastos. Cloroplastos e cloroplastos é a mesma coisa. Eu gosto de falar cloroplastos porque, como ele é verde, a gente lembra da clorofila, que é o pigmento verde que tem na planta. Clorofila. Clorofila. Aí, eu gosto de falar mais cloroplastos do que o plástico. Cloroplastos. Agora, a célula bacteriana, aí é até mais fácil. Cloropывает por cima. Clorofila. Cloroplastos. Cloroplastos, está lá em cima. Cloroplastos. 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 É porque não vai dar pra mostrar aqui a eles que você fez lá, mas aí não vai... O pessoal de casa não vai conseguir ver, não. Pode fazer do jeito que vocês, não tem problema. A professora já pode fazer? Oi? Fala mais alto. Já pode fazer? Pode, pode fazer. Daqui a pouco eu vou fazer a bacteriana pra vocês verem. O pessoal daqui da sala tá copiando. A vez de olhar aqui pro quadro, parece uma vaquinha. Eu vi a minha vista, viu isso? Tá, tá, tá. Tá, tá. Tchau. 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 Já respondeu tudo? Vou fazer a bateria na bola, hein? A gente fica muito feliz, né? 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 Olha... Aí aqui, olha, eu vou fazer uma outra com dentro. Enquanto eu não estou fazendo 3D, a batalha, vou fazer uma outra parte com dentro. E vou colocar o batalha genético, todos os bolos aqui espalhados. Um bico, a parte dele já é... Um bico, um bico, um bico, um bico, um bico. Aí, assim, olha... Essa parte da bola, né? Por aqui, irmão, é a parede colinária. A parte do vento, a membrana... E a parte do vento, a parte do vento, a parte do vento... ... Eu tenho que fazer uma calma de university... O urbano é o processo... O tipo de problema é Là TV. Você diz que... ... Você diz que não, né? Ah, não, não! Não tem o olho pra eles não. Tem da boa relação... ... Eu tive uma relação, né? O que é? O que é? Tanto na célula vegetal quanto na bacteriana tem parede celular. A parede celular é essa partezinha aqui, grossinha, essa bolsinha. Isso aqui é a parede celular. A membrana é essa linha de dentro. A membrana é a linha de dentro. A mesma coisa aqui. A parede celular é essa bolsinha, a bolsinha, a bolsinha, a bolsinha. A membrana é a linha de dentro. Malveram? De novo, quando a gente abre a parte, eu vou fazer aqui. Aqui está a célula vegetal. Aqui a vegetal e aqui a bacteriana também tem. A parede celular é essa borda toda aqui. Essa parte grossa. Aqui é a gris. É a borda toda. Isso é a parede celular. A membrana é a linha de dentro. Não gosto. Olha, dá aqui. Dá aqui. Tá? Dá a membrana só fundir. Aparece a você. Acabou tudo já? Essa corda está a péssima. Tá. Tá? Tá? Tá bom. Tá bom. Mas se faltou, eu pus uma setinha. Daquele meio, ó. Procita o plasma. Não. Aqui também, faz uma outra voltinha para você colocar a parede pelo lado. Ali você faz uma outra parede pelo lado. Aqui, ó. Professor, você tá vendo o meu? É porque ia mostrar como ficou o meu, para mostrar se tá bom. Tá, peraí que eu vou colocar em você. Cadê você? Fala de novo para eu se localizar aqui. A minha ficou assim. Calma aí, deixa eu ver, ela tá travada. Deixa eu tentar de novo. Olha lá, gente, olha Guilhom. Guilhom, você é um bem belíssimo, ela ficou perfeita, olha ele. Guilhom, ficou igualzinha. Muito bom. A tia minha ficou na vasta, eu fiz tipo igual o seu. Olha isso. Calma, vamos pra aqui. Muito bom. Vocês reclamam, mas eu sei que vocês gostam de desenhar. É porque os bebês, eles são difíceis mesmo. É, eles me viam direitos. Aí, ó, direitinho também. Muito bem. E animar. Aí eu tô fazendo a outra. Professor, mas tá indo. Peraí, deixa eu ver aqui. Quem tava mostrando, era a Lara? Não, era Isabela, tia. Ah, Isabela. Tu fez? Deixa eu ver. Tchau. Peraí, que eu não tô conseguindo ver ainda, não. Estranho, que eu não tô conseguindo ver ainda. Ah, sim. Olha lá, gente. Olha, a filha marxiliana, sabe? Até que ficou. Ficou boa. Ficou muito bom. A gente já ficou muito estranho. Essa aqui é essa, ó. É, isso é um óleo. Eu tô tendo a maior parte. Olha que o ônibus, vem. O ônibus também ficou, ó. Só que tá bem clarinho. Ficou ótimo também. Sim. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só tem o desenho, deixa eu ver a sua fala, hein? Muito bem. Tá faltando a caminha, que é o gatinho e aqui o cloroflágeno, tá? Tá faltando mais um, a alugrana e o cicoflágeno. Ah, vegetal, então, seis setinhos. Então, cloroflágeno, citoplágeno e vacú. E assim. Então, a alugrana e o cicoflágeno. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Ó, vamos fechar essa correção para a sexta-feira, que acabou de passar o final. E aí, quem quiser mostrar a sexta-feira o desenho que não mostrou ainda, aí pode me mostrar. Tchau, beijo. Semana que vem é bom de corrigir. Tchau, professora. Tchau, professora. Isso, ótimo. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Beijo no ano que vem.